Graça e paz, bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua família. Para quantas pessoas você vai compartilhar esse vídeo de hoje? Geralmente é assim, as pessoas assistem e depois mandam para os seus amigos. Você vai mandar para alguns? Tomara que sim. Vamos espalhar a palavra de Deus para todos os cantos desse país e mesmo para o exterior. Eu tenho ouvido relatos de tanta gente em diferentes partes do mundo que tenha assistido a esses vídeos. Deus seja louvado por tudo isso. Vamos à Bíblia? O texto está aqui no Salmo 37, verso 5. Esse eu sei de cor, talvez você também saiba. Está escrito assim, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. São várias as maneiras de entregarmos algo a Deus. E todas elas são acompanhadas de uma reação da nossa parte. A primeira é simplesmente entregar e confiar nas suas providências. A segunda é entregar nosso caso nas mãos de Deus e querer ajudá-lo na solução. Como aconteceu com Abraão e Sara, conhece a história? Através da serva H, nasceu Ismael. Eles se apressaram e tudo deu errado. A terceira maneira é nós entregarmos tudo a Deus e aguardarmos com paciência. Às vezes nós somos muito apressados. Nós temos que orar e aguardar que os resultados serão conforme a vontade de Deus. Quando Abraão esperou a solução, segundo Deus, é que ele nasceu o filho da promessa. Por outro lado, Saúl, o rei de Israel, aguardou Samuel por sete dias, mas o profeta não apareceu dentro desse prazo. E então, forçado pelas circunstâncias e pelas ameaças dos inimigos, Saúl acabou adiantando-se aos planos de Deus, oferecendo holocaustos, o que não lhe era permitido. O resultado lhe foi a perda da confiança de Deus e o reino de Israel. O melhor mesmo, sempre, é aguardar as soluções de Deus, mesmo que não seja nem quando desejamos e esperamos. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor, seu tempo, seus planos, seus sonhos. O tempo de Deus, muitas vezes, não é o nosso tempo, mas acredite, os planos de Deus são perfeitos. Ele sabe todas as coisas, inclusive o que é melhor para a nossa vida. Vale a pena a gente confiar e confiar para valer no Senhor. Eu gosto das palavras de Paulo, que estão na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 20, onde ele diz assim, Deus é infinitamente capaz de fazer muito mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Louvado seja o Senhor! Ele tem todo o poder para ajudar os seus filhos. E em Romanos, capítulo 8, verso 28, esse também você conhece, está escrito, Deus abençoe você. Pai querido, Pai querido, louvamos-te, Senhor, sempre. Não nos cansamos de te louvar, porque tu és o nosso Deus, nosso Pai, e nós somos os teus filhos. Nós queremos entregar, Senhor, nossa vida nas tuas mãos e confiar em ti, sabendo que o Senhor tudo fará, sempre fará, o melhor para aqueles que em ti confiam. oramos com gratidão no nome santo de Jesus. Amém.